Item 14, processo 415303-2013-37. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações complementares para o aprimoramento da proposta de regulamento referente aos procedimentos e requisitos atinentes ao sistema de medição para faturamento para unidades conectadas a distribuidoras. Em 23 de julho de 2013, na 27ª reunião pública ordinária de 2013, a diretoria da ANEL determinou a extinta superintendência de estudos de mercado 100 com apoio das superintendências de regulação de serviços de transmissão SRT e de regulação de distribuição SRD, que apresentasse proposta de regramento objetivando simplificar as regras do sistema de medição para faturamento, o SMF, associado às unidades consumidoras sob responsabilidade de consumidores especiais. No período de 12 de 18 de dezembro de 2013 a 17 de março de 2014, foi instituída a consulta pública, a de número 16 de 2013, com o objetivo de obter subsídios para o aperfeiçoamento de requisitos atinentes ao sistema de medição para faturamento, o SMF, no âmbito da distribuição, tendo como referência o disposto da nota técnica nº 159 da ASEM, SRC e SRD. Em 22 de junho de 2015, a SRM e SRD emitiram a nota técnica 93, analisando as contribuições da consulta pública 16 e apresentando proposta de simplificação do SMF, com a desobrigação da instalação do medidor de retaguarda e recomendando a submissão do assunto à diretoria, com vista à instalação de audiência pública. Em 14 de julho de 2015, a diretoria decidiu pela instalação de audiência pública de 043 de 2015, no período de 17 de julho de 2015 a 15 de agosto de 2015. Como resultado da AP, 043, em 1 de dezembro de 2015, foi editada a resolução normativa 688, aprovando a revisão do módulo 5 dos procedimentos de distribuição de energia elétrica do Sistema Elétrico Nacional, PRODIST, e alterando a resolução normativa 506 de 2012. Após a edição da norma, a SRM procedeu aos aprimoramentos da redação de procedimentos de comercialização, aos termos utilizados na resolução 688, bem como outros ajustes de redação. Sendo assim, no período de 18 de março de 2016 a 18 de abril de 2016, a SRM abriu a consulta pública, no número 1 de 2016, com o objetivo de obter subsídios para a proposta de adequação de procedimentos de comercialização dos termos da resolução 688. Em 17 de maio, foi editada a resolução 718 de 2016, que destacou o processo de revisão do módulo 12 dos procedimentos de rede, a questão atinente aos procedimentos de adequação ao SMF para as unidades consumidoras e centrais geradoras conectadas à rede distribuidora. A edição de tal norma reforçou a necessidade de ajuste dos procedimentos de comercialização. Em 15 de junho de 2016, a SRM e a SRD emitiram a tecla 157, analisando as contribuições recebidas na consulta pública de 01 de 2016. Conforme a delegação de competências, como resultado da consulta pública, a SRM aprovou novas versões para o submódulo 1.1, 1.2, 2.1 e 6.1 dos procedimentos de comercialização, conforme o despacho de 1616, de junho de 2016. Contudo, as superintendências avaliaram, antes de ser necessárias, novas alterações normativas, visando dar seguimento às simplificações à implementada no SMF pela resolução 718, assegurando sua compatibilidade com o previsto no módulo 5 do PRODIST, aprovado pela resolução 688. Assim, propõe às superintendências o tratamento da questão de forma consolidada em uma única norma, revogando as resoluções 688 de 2015 e 718 de 2016. O processo foi encaminhado à diretoria e a ministro de distribuído em 20 de junho de 2016 e ao relatório. Trata-se de propostas de abertura da audiência pública, com vistas ao cumprimento, ao aprimoramento da proposta de regulamento que consolida os procedimentos e requisitos atinentes ao sistema de admissão para faturamento para unidades conectadas a distribuidoras. Como resultado da consulta pública de número 1 de 2016 e com a edição da resolução 718, foram realizadas adequações às minutos do submódulo 1.1, 1.2, 2.1 e 6.1 dos procedimentos de comercialização. Na esteira de todas as modificações introduzidas no sistema de medição para faturamento, em partes já levadas a termo pelas resoluções 688 e 718, as superintendências recomendaram que o tema fosse consolidado em uma única norma, melhor definindo a abrangência e o conteúdo das simplificações do SMF. Além disso, foram propostas simplificações adicionais e, nesse sentido, foi elaborada a proposta de nova resolução normativa para fins de submissão à audiência pública. A seguir, eu sintetizo as principais alterações constantes na minuta de norma a ser submetida. A primeira delas é a dispensa da utilização do medidor de retaguarda, tal como estabelecido para consumidores especiais na resolução normativa 688, isso para consumidores livres e centrais geradoras não despachadas nem programadas centralizadamente pelo Operador Nacional do Sistema, quando conectadas a rede distribuidoras. A segunda é, passam a ser admitidos no SMF os padrões técnicos estabelecidos pelas distribuidoras para demais acessantes em sua área de concessão ou permissão, desde que atendidas as especificações técnicas dos medidores, dos transformadores para o instrumento da comunicação. Fica dispensada a alimentação auxiliar dos medidores. Fica dispensada a utilização de cabos multicondutores blindados, desde que já não sejam exigidos pelos padrões técnicos estabelecidos pelas distribuidoras para as demais unidades em sua área de concessão ou permissão. Passa a ser permitida a utilização de medição no secundário do transformador de unidades consumidoras, desde que utilizados medidores que possuam algoritmo para a compensação das perdas elétricas correspondentes à expensa do interessado. Eventuais exceções ao procedimento de instalação ou padrão de medição serão avaliadas pela CCE, devendo divulgar em seu portal eletrônico as configurações aprovadas mais recorrentes. A CCE poderá obter dados de medição dos distribuidores, primeiro, diretamente, mediante coleta passiva, caso em que a distribuidora deverá disponibilizá-lo em formato compatível com o sistema de coletividade de energia, ou SCE, ou mediante a integração de seus sistemas áudios das distribuidoras, com vista à realização de coleta de dados de medição mediante a utilização de infraestrutura própria da distribuidora. Além disso, a minuta de norma acolhe os demais dispositivos não conflitantes de ambas as resoluções, revogando-as desde que contribuir para a redução do estoque regulatório. A ampliação do mercado livre é um tema constantemente abordado pelo público especializado, e, nesse sentido, eventuais dúvidas regulatórias, técnicas ou tecnológicas que envolvem a medição e a comunicação devem ser desembaraçadas pelo regulador tempestivamente, de forma a que não represente uma barreira de entrada. E, conforme a análise de impacto regulatório apresentada na nota técnica 157 de 2016, uma nota técnica conjunta, CRM e CRD, os requisitos em vigor para o SMF têm imputado restrições técnicas e financeiras à migração para o ACL, afetando principalmente consumidores com unidades conectadas à rede distribuidora. Com as alterações propostas, além de consolidar a regulação sobre o assunto, pretende-se simplificar as exigências presentes, reduzindo os custos inerentes à adequação do SMF, sem perder a inconfiabilidade e integridade dos dados de medição. Conforme sugerido pelas superintendências, o recebimento das contribuições se dará por meio de ferramenta online para envio de contribuições e o período de recebimento durará 60 dias. Dentro dos postos que constam no processo 48.500.005303-2013, dígito 37, voto por instaurar audiência pública na modalidade de intercâmbio documental via ferramenta online para envio de contribuições pelo período de 30 de junho de 2016 a 28 de agosto de 2016, com vistas a acolher subsídios e informações complementares para aprimoramento da proposta de regulamento referente aos procedimentos e requisitos atinentes ao sistema de medição de faturamento para as unidades conectadas a distribuidores. É o voto. Em discussão, isso aqui realmente é uma importante iniciativa na direção da simplificação e é algo que já está diagnosticado como tendo espaço realmente para avançar nessa simplificação. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator, proclamando que a diretoria decidiu por instaurar audiência pública na modalidade de intercâmbio documental via ferramenta online para envio de contribuições pelo período de 30 de junho a 28 de agosto de 2016, com vista a colher subsídios e informações complementares para aprimoramento da proposta de regulamento referente aos procedimentos e requisitos atinentes ao sistema de medição para faturamento, o SMF, para unidades conectadas a distribuidores. Próximo item.